Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Purificador de Água Electrolux Pure 4X Refrigerado na cor branca De R$ 699,90 para apenas R$ 599,90 à vista Ou em até 6x de R$ 99,98 sem juros Fogão Consul de 4 Bocas com Acendimento Automático na cor branca De R$ 1.239,90 para apenas R$ 1.069 à vista Ou em até 5x de R$ 213,80 sem juros Lavadora de roupas Electrolux Essential Care Automática de 15kg na cor branca De R$ 2.499,00 para apenas R$ 2.299,90 à vista Ou em até 10x de R$ 229,90 sem juros Geladeira Brastemp Frost Free Duplex com painel eletrônico na cor branca de 375 litros De R$ 3.380,00 para apenas R$ 3.180,00 à vista Ou em até 10x de R$ 318,00 sem juros Cooktop de 4 Bocas Miller com Ultrachama De R$ 539,00 para apenas R$ 449,00 à vista Ou em até 3x de R$ 149,67 sem juros Fogão de 4 Bocas Brastemp com botões removíveis e com vidro panorâmico na cor branca De R$ 1.359,00 para apenas R$ 1.105,00 à vista Ou em até 6x de R$ 184,17 sem juros Lavadora de roupas Panasonic com sistema Ciclone na cor branca de 14kg De R$ 2.259,00 para apenas R$ 1.919,00 à vista Ou em até 8x de R$ 239,88 sem juros Smartphone LG K41S Titânio de 32GB e tela de 6.55 polegadas De R$ 1.099,00 para apenas R$ 914,00 à vista Ou em até 7x de R$ 130,57 sem juros Guarda-roupa Smart com espelho, 3 portas e 3 gavetas da fama móveis De R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.299,00 à vista Ou em até 8x de R$ 162,38 sem juros Fogão de 5 Bocas Consul com temple de ferro fundido e com mesa de vidro inox De R$ 1.849,00 para apenas R$ 1.759,00 à vista Ou em até 8x de R$ 219,88 sem juros Cozinha completa compacta Shanghai Plus na cor branca da multimóveis De R$ 759,00 para apenas R$ 339,90 à vista Ou em até 6x de R$ 106,65 sem juros Lavadora de roupas Consul com ciclo Ledredon Dual Dispenser E dosagem extra econômica de 12 kg na cor branca De R$ 1.858,00 para apenas R$ 1.773,12 à vista Ou em até 8x de R$ 221,64 sem juros Micro-ondas Mideia com função eco de 20 litros na cor branca De R$ 549,00 para apenas R$ 469,90 à vista Ou em até 3x de R$ 156,63 sem juros Fritadeira sem óleo Air Fryer Mundial Femilinox 4 de 3,5 litros na cor preta De R$ 429,90 para apenas R$ 399,90 à vista Ou em até 5x de R$ 79,98 sem juros Refrigerador Electrolux de 431 litros Frost Free com prateleira reversível na cor branca De R$ 3.750,00 para apenas R$ 3.525,00 à vista Ou em até 10x de R$ 252,50 sem juros E smartphone Motorola Moto G60S na cor azul com 128GB e tela de 6.8 polegadas De R$ 2.499,00 para apenas R$ 1.899,00 à vista Ou em até 8x de R$ 237,38 sem juros Guarda-roupa de casal Viena com espelho 3 portas e 4 gavetas na cor preta da Yes Casa De R$ 1.599,90 para apenas R$ 1.199,90 à vista Ou em até 8x de R$ 149,99 sem juros Lavadora de roupas Electrolux Essential Care de 11kg na cor branca De R$ 2.199,90 para apenas R$ 1.799,00 à vista Ou em até 8x de R$ 224,88 sem juros Panela elétrica Britânia Prime para arroz na cor preta com 400W de potência e com capacidade de 1,2 litros De R$ 229,00 para apenas R$ 159,90 à vista Ou em até 2x de R$ 79,95 sem juros Armário para cozinha Suprema Gold na cor branca da Madini Móveis De R$ 999,90 para apenas R$ 892,99 à vista Ou em até 6x de R$ 148,83 sem juros Fogão Electrolux de 5 bocas com queimadores robustos na cor branca De R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.399,00 à vista Ou em até 7x de R$ 199,86 sem juros Smart TV LED de 50 polegadas 4K da LG De R$ 3.599,00 para apenas R$ 2.999,00 à vista Ou em até 10x de R$ 299,90 sem juros Micro-ondas console de 20 litros na cor branca De R$ 699,00 para apenas R$ 559,00 à vista Ou em até 3x de R$ 186,33 sem juros Lavadora Brastemp de 9kg com ciclotira manchas e enxague duplo na cor branca De R$ 1.799,00 para apenas R$ 1.689,00 à vista Ou em até 8x de R$ 211,12 sem juros Cozinha Topazio com armário e balcão com tampo na cor branca da Amadeza De R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.559,00 à vista Ou em até 8x de R$ 195,00 sem juros Geladeira console de 340 litros Frost Free Duplex na cor branca De R$ 2.799,00 para apenas R$ 2.599,00 à vista Ou em até 10x de R$ 259,90 sem juros Lavadora de roupas New Mac de 10kg com 9 programas De R$ 459,00 para apenas R$ 429,00 à vista Ou em até 3x de R$ 143,00 sem juros E smartphone Samsung Galaxy A32 na cor branca Com 128GB de memória e tela infinita de 6.4 polegadas De R$ 1.689,00 para apenas R$ 1.599,00 à vista Ou em até 8x de R$ 199,00,88 sem juros Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal Com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes E não se esqueça de se inscrever no canal E ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like Pois isso ajuda muito o canal E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido Que está procurando uma dessas ofertas E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários Lembrando que os preços dos produtos citados aqui Podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Bom pessoal, eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, tchau, tchau